Música Eles falam, né? As médicas falam que, como tem metástases, eles falam cinco anos de sobrevida. Que sobrevida, né, amigo? É vida e não vou acreditar nisso em cinco anos. Hoje em dia tá tudo tão... As pessoas estão descobrindo tantas coisas e no fim, dentro de todos os cânceres, o meu é mais tranquilo. Porque é um câncer de mama, metástase e óssea. Graças a Deus eu tô em remissão. Significa que a doença tá controlada. Então eu faço um milhão de coisas desde o meu diagnóstico, porque não aceito isso. Sobrevida de cinco anos. Eu já falei pro meu mastro, falei, olha, vocês não deviam usar esse termo porque é muito ruim, né? Não tem sobrevida. Você não sabe nem eu, nem ninguém. Então vamos arregaçar a manga e vamos fazer o tratamento. Agora não vem falar prazo, tempo, ninguém sabe. É isso. Bom, Carmen, nós estamos aqui em São José dos Campos. Nós nos encontramos lá em São Francisco Xavier, naquele retiro de autocuidados, né, das pacientes da casa paliativa. Não deu tempo de fazermos nossa entrevista. Então estamos aqui onde você mora, em São José dos Campos. Pra você contar um pouquinho da sua experiência, como que foi a partir de que você recebeu o diagnóstico. Eu acho que é um bom ponto pra gente começar, né? E aí eu queria que você falasse o seu nome, onde você nasceu, se você quiser falar a idade, como era a sua vida antes e o que ela se tornou depois. Agora é com você, qualquer coisa ou eu dou umas interrompidas aí? Bom, meu nome é Carmen, eu tenho 51 anos, sou terapeuta ocupacional, sou de São Paulo, sempre morei lá, mudei pra cá, pra São José, uns oito anos atrás, mais ou menos. Eu descobri o câncer de mama em junho de 2020. No meio da pandemia, até nem tava aqui em São José, porque eu tava com diagnóstico de asma, já tinha sido internada, tinha tido essa questão de asma e tudo. Mas a asma tinha a ver com nada? Nada, nada a ver. Não sentia nada, tá? Sempre saudável, me sentindo bem, saudável, me sentia muito cansada só. Então eu sempre fazia um monte de coisa, mas me sentia cansada. Mas quem que não se sente cansado, né? E tinha uma dorzinha nas costas às vezes. Mas também, quem não tem dor nas costas às vezes. E aí, em 2020, tava lá me recuperando dessa asma pra sair da cidade, tava numa casa mais afastada e, me tocando, descobri uma bolinha no meu seio direito. Falei, uai, que esquisito, o que será isso? Mas você fazia aqueles exames regulares? Sim, eu fiz, regulares. Uma vez por ano, é justo depois do meu aniversário. Eu faço aniversário em maio, era junho que eu ia fazer. Você não falou, né? Sua idade, minha idade. 51 anos. É, 28 de maio de 1971. Então você é geminiana? Sou geminiana. Por isso você sabe comunicação muito boa, né? Sou geminiana, adoro. Adoro falar, adoro gente. E daí eu descobri isso, falei, ai, que esquisito. Mas tava pra menstruar, falei, ah, não deve ser nada. Esperei uma semana, desceu, continuou aquela bolinha igual, falei, não tá bom isso. Vou fazer o exame. Tudo sem dor, nada? Nada, não sentia nada. Só no toque que você... Só no toque sentia, assim, bem atrás do mamilo uma coisa estranha. Tenho vários amigos médicos, convênio, aquela coisa. Eu já pedi pros meus amigos, ó, me manda um pedido de mamografia e um de ultrassom. Pra eu não precisar ir no médico, voltar, fazer o pedido. Fui, já fiz os exames. Na hora que eu fui fazer a mamografia e ultrassom, saí da sala, fica o médico lá avaliando, né? Ele já virou pra mim e falou, ó, tem uma coisinha aí no seu seio, uma bolinha realmente que você me relatou e acho que você vai ter que fazer biópsia. Aí, nessa hora, né, você já levanta a orelha e eu falei, biópsia. E eu sempre gostei muito, como terapeuta, também sempre gostei de pesquisar, saber das coisas. Então, já sabia que boa coisa não era. Mas você fica tentando fingir que tá tudo bem. Aí, voltei pra casa, fui pro mastologista daí, porque biópsia ele tem que te avaliar pra pedir a biópsia. Primeira consulta, ele foi, olhou, examinou, virou pra mim e falou assim, olha, vou te pedir a biópsia. Agora, se por acaso esse nódulo vier benigno, vai ser uma grande surpresa pra mim. Aí, fiz umas perguntas, não sei o quê, tava com a minha mãe. Minha mãe foi me acompanhar, daí saí de lá, entrei no carro, olhei pra minha mãe e falei assim, você ouviu o que ele falou? Ela falou, ouvi. Falei, então, ele falou que eu tenho câncer. Aí, ela ficou assim, aí comecei a chorar, né? Falei, nossa, e agora? Aí, respirei, tinha que voltar, eu tava em São Paulo, tinha que voltar dirigindo pra Itatiba, onde eu estava. Daí, eu falei, bom, vamos respirar, vamos ver, né? Fui pra casa, aí começou todo o processo. Fiz biópsia, realmente confirmou, perguntei pro médico lá, ele falou, bordas irregulares, etc. Muito provavelmente é maligno. Mas tá pequeno, vai dar tudo certo, aquela coisa. Tá bom. Aí, comecei a passar no mastologista, recebi o diagnóstico que era câncer mesmo. Aí, você descobre nome, sobrenome, tudo do câncer com essa biópsia e o exame estoquímico. Daí, falei, bom, então vamos operar. Ah, tá, então vai fazer a cirurgia, aí fui lá ver o que ia fazer, tira a mama toda, não tira a mama toda. Você tem opções também de escolha, fora a indicação do médico. Então, é tudo muito confuso no começo, muito atrapalhado. A partir do momento que você sabe o diagnóstico, a sua cabeça fica, parece que você tá aérea. Eu me senti assim, meio anuviada e... Mas você fala que é confuso porque tem muitas possibilidades que são dadas pra você. Muitas possibilidades, assim, o câncer assusta, né? É, e o seu estado emocional também não ajuda a poder escolher melhor. Exato, esse nome na hora você fala assim, bom, é uma sentença, parece. Ainda tem muito preconceito em cima do câncer, essa palavra assusta, tratamento assusta. Logo você pensa, né, quimioterapia, endovenosa, vou emagrecer, vou ficar muito ruim. Então, sua cabeça vai lá. Você pinta uma história terrível na cabeça, né? Exato, por falta de informação. Então, justamente eu ia te perguntar, onde foi buscar a informação que te deu segurança? Então, aí, até então eu não tinha buscado. Fui lá... Você falou que era curiosa, se informava, né? Isso, aí eu fui, vários médicos, pra entender. Aí sim, comecei. Fui na internet, busquei uma outra pessoa que eu já sabia que tinha tido câncer, pra entender o que será que é melhor. Tirar a mama toda, tirar um quadrante. Aí perguntei, qual é o risco, né? Eu tiro o quadrante, é a mesma coisa que tirar a mama toda? O que vocês estão indicando hoje em dia, etc? Aí cheguei à conclusão que não ia fazer diferença eu tirar a mama toda, no meu caso, ou só o quadrante. Então, eu tinha decidido que eu ia tirar só o quadrante, onde estava o tumor. Aí eles pedem uns exames pra você fazer pré-operatórios. E obrigação pedir que o primeiro mastologista não pediu e ia me operar. E eu não gostei dele, então eu falei, vou em outro. A intuição já bateu ali que não. Bateu. Porque por ele era tirar, ai, vamos pensar em prótese, vamos botar uma prótese, vai ficar com o peitão lindo, não sei o que, eu só pensava nisso. E eu falei, hum, não tô gostando. E aí ele só ia me pedir um exame de coração, um exame de sangue pra fazer a operação. O outro já pediu vários, aí ele virou pra mim e falou assim, ó, vou te pedir uma tomografia de tórax e uma cintilografia óssea. Só por desencargo, que é uma pesquisa pra ver se você tem alguma outra questão. Mas, ao meu ver, o seu tumor é pequeno, normalmente é só isso mesmo. Fiz uma tomografia de tórax, aí no dia seguinte ia fazer, no dia seguinte, são dois dias depois, fui fazer a cintilografia óssea. Cheguei no hospital, por ser curiosa metida, fui lá, catei o atomo e abri, antes de ir no médico. E aí tava lá, acometimentos neoplásicos, coluna, estérno, costela. Eu falei, gente, como assim, né? Então agora quer dizer que eu tenho câncer no osso? Outra coisa que eu acho importante falar também, quando você tem câncer de mama, te mandam só pro mastologista. Mas eu pensava, mas gente, se eu tenho câncer, eu quero ir num oncologista, né? Eu quero passar num especialista de câncer, pra ouvir o que é isso, o que eu faço, se o mastologista tá correto. E aí fui no hospital fazer um exame antes desses daí, cheguei no centro oncológico, que seria onde eu ia fazer o tratamento pós-cirúrgico. Falei, ó, tem algum médico aí, um oncologista pra eu falar? Acabei de ser diagnosticada com câncer de mama, gostaria de bater um papo com ele. Ah, tem. Eu falei, agora? Posso encaixar, a senhora espera, espera. Foi a melhor coisa que eu fiz. Parei, fui conversar com esse oncologista pra entender. Aí, sim, ele me acalmou, explicou várias coisas, entendi, me passou o WhatsApp dele. Aí, nesse dia que eu fui abrir o exame, a casa caiu, né? Aí, nessa hora, sim, você não consegue raciocinar. Mas, nesse momento, ainda eu tava raciocinando, mandei um WhatsApp pra ele e pro mastologista com a foto do exame. Isso significa metástase, tô com câncer nos ossos, e agora? Aí, né, o mastologista, não, veja bem, vamos ver, talvez, acho que sim. O oncologista falou, Carme, vem aqui amanhã que eu vou te atender. Falei, tá bom. Vou fazer cintilografia, essa foi a pior noite da minha vida. Entrei na internet. E ficou... Falei, pronto, morri. Morri. Só tem coisa horrorosa, nesse momento, se você não tem informação nenhuma, você pesquisar isso, é terrível, porque só te deixa mais nervosa e mais sentença de morte ainda. Dia seguinte, fui na oncologista. Saí de lá bem mais tranquila. Aí, entendi meu caso. Ah, então, você tem o câncer de mama, sai a célula do tumor, vai pro linfonodo embaixo do braço, acomete ali a axila e passa pro seu sangue. O câncer de mama, ele gosta de se dar metástase. E pra, normalmente, pra osso, pulmão ou fígado. Aí, você fica fazendo o jogo da polia, no jogo do contente, né? Ah, então o meu só tá no osso, que bom. Então, não tá ainda em órgão vital. Então, vamos lá. Então, qual é o tratamento? Esquece a cirurgia, vamos cuidar da metástase. Cirurgia, só daqui seis meses, um ano, vamos pensar nisso. Tá bom. Então, também isso é difícil, porque você sabe que você tá com tumor aqui, eu olhava, já tinha mudado a pele, mamilo tinha entrado pra dentro, já tava achando coisa estranha. Mas... O outro era mais urgente, né? Exato. Esse metástase é mais urgente. É mais urgente porque tem risco de morte. O local, não. E o local também acaba sendo daí um termômetro pra ver se o tratamento tá funcionando. Sim. Pra ver se ele vai diminuir. Você se informou bastante, né? Me informei. Eu tô entendendo tudo, viu? Que bom. Eu sou leigo no assunto. Aí eu me formei, então fui fazer o tratamento. Foi com 49 anos, eu ainda não estava na menopausa. Meu câncer é hormonal, que eles falam. Então, a célula se alimenta do hormônio e é receptivo lá pra estrogênio 100%, quase 98%. E progesterona também 1 é 98, outra 100, não lembro agora. E aí o tratamento é hormonioterapia. Então, eu não... O meu câncer responde melhor a essa hormonioterapia, que é uma quimioterapia oral. E não é endovenosa. Então, não ia perder meu cabelo, não ia ficar careca daquele, né? O câncer ali clássico que você chega, a pessoa já sabe que você tem câncer. Então, esse câncer se desenvolveria num estado de ausência do hormônio que tem na mulher normalmente antes da menopausa. É isso mesmo? A ausência não. Ele desenvolve com o hormônio. Então, mas por que você ia... Você tem que fazer o bloqueio hormonal. Ah, é o bloqueio que você tem que fazer. Eu ia te falar por isso. Eu não entrei na menopausa. Então, antes de eu começar o tratamento... Ah, desculpa, você não entrou na menopausa. Não tinha entrado. Daí, antes de começar o tratamento, eu tive que entrar na menopausa química, que eles falam. Aí você vai lá e te dá um bloqueador hormonal, que é uma injeção que você toma na barriga. Uma injeção super grossa, a agulha, porque não é um líquido, é uma cápsula que passa pela agulha, fica na sua barriga e aquilo vai soltando devagar os 28 dias. Ah, então eu tenho que tomar essa injeção de 28 dias. E não é silicotânio isso? É assim, ela aperta assim a barriga, vai, é uma agulha assim, metade do meu dedo de grossura, ela é muito grossa mesmo. Você olha assim... Não está anestesíaco a tomar isso? Não, eles põem um gelox na sua barriga, você fica uns 20 minutos com aquilo, até ficar bem vermelho, congelado. E de verdade você não sente nada. Você olha a agulha e você fala, nossa, vou morrer. Mas com aquele... Estou me imaginando ali, ó. Mas com aquilo lá você realmente não sente. No começo é muito difícil, porque você tem milhões de sintomas, você é muito mal. A mulher tem vários sintomas na menopausa, mas vai primeiro da menopausa. E aí você tem de uma vez, porque bloqueia completamente. Em um mês você pira o cabeção, tá? Você fica emocionalmente assim, abalada. Dá um tipo uma TPM. Dá um choque assim, é. Eu acordava, teve dias no final que eu acordava chorando. Chorava, chorava, chorava e eu falava assim, gente, eu não estou chorando porque eu estou com câncer. Não consigo parar de chorar. E eu nem sei porque eu estou chorando, uma coisa horrorosa. Você estava chorando, mas emocionalmente, você estava triste? Estava triste quando eu soube do diagnóstico, lógico, eu fiquei muito triste. Mas logo no começo, eu resolvi, escolhi, pegar isso e falar assim, bom, adianta eu ficar aqui chorando e me desesperando e ó Deus, ó céu, ó vida? Não. Então o que eu vou fazer? E também tenho muitas crenças por eu ser terapeuta, a coisa da terapia integrativa. Então eu já fui buscar alternativas. Li primeiro um livro de um cara, agora eu não lembro o nome dele. Se você lembrar depois, me passa e a gente coloca na descrição. Ele teve câncer no cérebro, desenganado em três meses, ele viveu mais de 20 anos. Um espetáculo com alimentação. Mudou toda a alimentação e tudo. E claro que dentro disso tem toda uma proposta. Então eu comecei a ler esse livro. Junto com a alimentação, uma postura diante da vida, mais positiva. Tudo, tudo. Pensamentos. Porque, exato. Origem. E quando você tem câncer, você, querendo ou não, você para tudo, porque a vida te para. Pois é. E você começa a se questionar. Eu tenho para mim que todas as doenças são oportunidades, são lembretes que a vida te dá. E fala assim, olha, você está indo um pouco para fora do caminho. Você não quer considerar de voltar? É isso mesmo. Não é? É, exatamente isso. E é isso que eu estava vivendo. Eu estava completamente fora da minha missão de vida. Eu não estava feliz. Eu não estava feliz com nada na minha vida, na verdade. Minha vida foi, foi, foi. Chegou uma hora que eu falei, gente, me perdi. Só que eu só fiz esse... É, mentalmente. Esse balanço com câncer, né? Porque para tudo. E, segundo uma assistida lá do Instituto, que é onde eu faço tratamento também, ela falou assim, é um GPS, recalcula a rota. Então, foi isso. Então, vamos recalcular a rota. E, até hoje, é isso que eu faço. Acontece alguma coisa, bom, vamos recalcular a rota. Mas, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde agora a minha missão. Eu estou no caminho. Talvez eu tenha que fazer um desvio ou outro, mas estou ali. Qual é? Onde você quer chegar? Eu quero chegar. A minha missão de vida, eu sempre fui terapeuta e eu sempre gostei de trabalhar com as pessoas. E fazendo o quê, né? Eu sempre trabalhei com psiquiatria. 23 anos com psiquiatria. Trabalhava em conjunto com eles? Trabalhava em conjunto em enfermaria com psicóticos mesmo. Então, você está assim... É, você está no... Saiu da casinha, né? Você gosta da coisa... Gosto. Forte, né? Forte. E aí, isso. E aí, você vai lá e reorganiza, ajuda a pessoa, né? Claro que com a medicação e a terapia, a pessoa voltar-se, se reconectar consigo mesma. É isso que eu falo. E a gente precisa disso, né? A gente se perde nessa vida louca, nessa correria, nesse eu quero, eu preciso, eu tenho que ter financeiro. Ou, ah, eu preciso aguentar isso pra conseguir isso. Enfim. E aí, a gente esquece de fazer escolhas que... Conversem com a nossa alma, eu acho, sabe? E eu fiquei muito tempo longe da minha. E o câncer me fez voltar, né? Olhar pra isso tudo e falar... Para tudo, então. Então, vamos ver. O que eu fiz? Você mudou o que você fazia, mas você mudou como você faz, é isso? Mudei como eu faço e mudei minha área também. Hoje eu estou na oncologia. Ah, é? É. Me fez, me chamava, mudei. Mas você largou a terapia ocupacional de vez. É, eu tinha largado já, eu fui vivendo isso em psiquiatria há 23 anos. Aí chegou uma hora na minha vida que eu comecei a ter crise de ansiedade. Já era um sinal. Sim. Que as coisas não estavam bem, mas eu não conseguia enxergar dessa forma. Você não atendeu o sinal? Não. Eu enxerguei que era assim, ah, não estou mais gostando de trabalhar como terapeuta ocupacional. Estou cheia, estou cheia de doença, não quero mais ver doença. Estou cheia de conviver com gente doente. Tristeza, exato. Não é só tristeza, só essa coisa pesada. Quero trabalhar com frivolidades, com beleza, que não tenha nada a ver com isso. Demorei para entender, achar que era isso e larguei. Fiquei com medo porque eu falei, bom, não sei fazer mais nada a não ser isso. Mas a gente sabe, né? Daí larguei. Então primeiro você largou sem saber para onde você ia. Sem saber. Isso eu acho que é uma coisa muito corajosa, né? E foi uma sobrinha minha que falou isso para mim. Eu falava assim, eu não posso largar o emprego porque eu me sustento com isso. Ela, eu acho que enquanto você não primeiro largar, larga, solta, depois você vê o que vem, você não vai conseguir. E dito e feito. Fiquei com aquilo até que o dia eu falei, bom, vou largar, seja o que Deus quiser. E larguei e apareceu para eu trabalhar com uma prima minha que estava montando restaurante, loja, tudo junto. Comecei assim, fazendo nada. Falando, bom, você vai vender isso? Vocês estão fazendo? Alguém pensou quanto está gastando para fazer isso? Pode deixar saber quanto vender? Ela deixou uma obra aí para estar junto com ela. Quer ajudar? Quero. E fiquei lá até que eu fui me colocando, me colocando. Cheguei a cuidar de tudo. Acho financeira, administrativa. Me reinventei, não entendia muito nada, assim, aprendi, fui fazer cursos e tudo. Só que aí fui para um oposto, uma vida completamente estressante. O negócio cresceu muito, eu dava conta de tudo. Lá na Vila Madalena, lá da venda, ela é famosa, ela é chefe e tudo. E daí montou o quiosque em shopping. Então o negócio cresceu muito, quase. Quase. E eu trabalhava 12 horas por dia, de segunda a sábado, às vezes folgava no domingo, mas tinha dois telefones, sabe aquela loucura? E estava no meio assim, eu nem respirava. A minha prima foi me ver depois de um tempo, ela falava assim, nossa, você não está nem respirando. Você, ah, ah, naquela coisa. Aí também falei, não está dando isso, não está bom para mim. Estava bem financeiramente, mas esgotada, emocionalmente, fisicamente. Também larguei e aí fui administrar uns salões de beleza. Imagina? Não tem muito a ver comigo assim, apesar de eu ser super vaidosa, sempre fui. Não gosto desse tipo de ambiente, mas um desafio, fui. Peraí, mas você não gosta, mas foi? Fui, fui. Como assim? Fui assim. Apareceu uma oportunidade? Uma oportunidade. Você fica sem emprego? Fiquei sem emprego. Alguém te falou, ah, aqui se você quiser, talvez tenha. Conheci uma pessoa que cuidava do dinheiro de um amigo. Aí ela falou, olha, eu também estou fazendo esse trabalho para essa pessoa. Ela precisa de uma pessoa com a sua experiência, que saiba integrar as pessoas. Tem vários salões e tudo. Vou te pôr em contato com ela. E aceitei esse emprego. Também aprendi muito. Hoje ela é uma grande amiga minha, esse chefe. Aí são esses encontros na vida, né? No começo você não sabe muito para quê e depois as coisas vão aparecendo. Trabalhei três anos com ela. E aí estava cansada também. Vi que não era isso para mim. Eu queria sair de São Paulo. Queria ir para o interior. Aí larguei tudo. Fui para o interior. Peraí, você já largou o Salão de Beleza também agora? Larguei. Depois de três anos larguei. Falei assim, bom, queria montar um negócio meu. E aí com a minha irmã e com a minha mãe a gente tentou fazer uma coisa. Porque a gente sempre gostou de fazer muitas coisas manuais. Então aí a gente, minha mãe fazia anéis, eu fazia artesanato. Minha irmã também. Então, vamos montar um negócio? Vamos. Nós três chamamos Carmen e a gente pôs o nome do negócio de Charme de Carme. As três chamam Carmen. Carmen Maria, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia e eu sou Carmen Silvio. Carmen Silvio. E aí vamos, vamos. Só que as duas não iam muito trabalhar. E eu que elas iam investir e eu trabalhar. Isso era uma lerdação. É. E aí, só que a gente inventou um negócio que a gente ia trabalhar com suculenta também, com planta. Então eu falei, gente, como é que nós vamos entregar isso? Começou a ficar muito difícil, né? E a gente não tinha bala pra investir de uma vez em embalagem, em todo o esquema. Então a coisa começou a ficar devagar. Nesse meio tempo, meu pai adoeceu. Aí eu falei, bom, os médicos falaram, acho que não vai dar mais pra ele ficar sozinho e tudo. Eu falei, ai. Então, na hora eu pensei, vai, vou morar com ele, vou trazer ele pra morar comigo. Morava em Vinhedo, é uma cidade muito cara lá, não tinha condição de ficar. Tenho prima aqui em São José, minha prima vai pra São José. A gente te ajuda, muda pra lá, não sei o que lá. Foi assim, tudo na louca, vim, mudei pra São José e fiquei com o meu pai. Escuta, Carmen, mas agora, você não me falou de marido, filhos, essa parte? Casei, não tive filhos, não. Namorei, namorei tempos. Tive, ia casar, mas eu era muito nova, com 21, eu nem tinha terminado a faculdade. Já tinha apartamento comprado, tudo, e resolvi que não. Eu falei, não, não é isso. Então você nunca teve esse sonho de casar, morar com uma pessoa? Tive, mais-se 20 e pouquinho. Depois? Nunca mais. Eu falei, não, isso não é pra mim. E hoje também agradeço, sabe, por não ter tido filho, nem marido, porque essa vida não combina comigo, eu acho. E aí tive aí meus companheiros de vida, por momentos, por anos, mas nunca nem morei junto. Cada um no seu canto, que pra mim conversa assim. Aí fiquei aí com o meu pai, então pra mim também era difícil, porque eu sempre morei sozinha, daí morar com outra pessoa, com o pai, aí tive que ter uma pessoa pra me ajudar também, foi complicado manejar tudo isso, sem emprego, larguei meus amigos, tudo em São Paulo. Então fiquei aqui, muito presa, muito triste a história dele, vivendo e querendo que ele melhorasse. E você resgatou algumas coisas de infância sua, de família, nesse convívio? Então, muita coisa, fiquei, era o que eu podia naquele momento, foi a melhor coisa que eu fiz, ficar com ele, cuidar dele, porque hoje eu acho que ele melhorou, ele mesmo fala, é o homem que ele é, porque eu investi nisso, mas do outro lado, me desconectei aí completamente de mim, né? Você ainda não tinha tido nada de diagnóstico de câncer ainda. Nada, nada. Mas eu engordei 30 quilos. Ô! 30 quilos nessa brincadeira. Eu ia dormir com um saco de MM, porque o emocional, aquele buraco... Com um saco, com ansiedade total, tava difícil emocionalmente, difícil fisicamente, porque eu carregava ele, assim, praticamente, muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, você não tinha dúvida que era o que você tinha que estar fazendo. Tinha certeza. Financeiramente, tava difícil, fiquei vivendo sustentada por ele, com o dinheiro dele, eu tinha aí a procuração e tudo, porque ele não tinha condição de nada. Então, assim, manejei tudo, tive que mudar tudo, aprender mais coisas, e aí esqueci de mim. Aí, na época, eu era sedentária, engordei 30 quilos, tomava anticoncepcional, e acho que isso, assim, comia super mal. Aí, uma amiga minha, minha comadre, teve um AVC. Aí, eu falei, uau! O que eu tô fazendo comigo? Aí, mudei a vida. Fui fazer reeducação alimentar, fui fazer ginástica. Você é de culturas, né? É. Aí, perdi os 30 quilos na raça, fechando a boca, fazendo exercício, sem remédio, sem nada, com acompanhamento só de nutricionista. Parei o anticoncepcional, aí comecei a, de novo, olhar pra mim. Aí, fui trabalhar de novo, fui buscar, porque aí meu pai foi melhorando, eu falei, dá pra fazer, né? As duas coisas. Antes disso, fui aprender a bordar, porque eu precisava também trabalhar, fazer alguma coisa, bordei, fiz bolsas. Você tinha que ficar muito tempo aqui ao lado dele. Aí, eu fui aprender a bordar, fazia bolsas, fiz coisas lindas. Também comecei a vender, conheci a gente, comecei a fazer amizade aqui em São José, porque era muito difícil também ficar sozinha. Meus amigos em São Paulo, eu não podia ir muito pra lá com meu pai doente, enfim. Aí, eu comecei a conhecer as pessoas aqui e tudo. E aí, aquele chamado de novo, de ser terapeuta, de trabalhar com as pessoas, uma saudade, uma coisa. E eu fui, começando de novo, me reconectar comigo. Recalculei a rota. E aí, consegui um emprego na prefeitura, como comissionada, na, na, isso é um refeito da Quimio, tá? Chama Quimio Brain. Você quer falar as palavras e você esquece. Na medicina do trabalho. E aí, a gente começou a trabalhar, eu e uma psicóloga, pra atender os, que trabalham na prefeitura, é, esqueci também o nome, só as pessoas que trabalhavam lá, os que eram concursados, funcionários públicos, isso. Daí, a gente começou a montar, por quê? Porque todo mundo deprimido e ansioso. Eram os, a maioria dos, dos atestados médicos que a gente recebia. Então, a prefeitura resolveu fazer um trabalho com isso, com servidores. Ah, o servidor público. E aí, a gente começou a fazer grupos terapêuticos, tudo. Aí, me achei de novo. Falei, nossa. Era um... Outro público. É outro público, mais light. Mais light. É. Mas era aquilo. E é o que eu gosto. Aí, fiquei. Aí, veio a asma. Aí, me afastei. Veio a pandemia. Voltamos lá pro câncer. Aí, veio o câncer. Aí, tive que realmente ficar. E o pai já tava... O pai tava bom. Bom. Aí, a gente já tinha separado de casa. Eu já tava na minha casa, no meu apartamento. Ele e no dele. Comecei o tratamento. Foi muito difícil no começo. Porque você tem muitos efeitos colaterais. Por mais que a químio é oral, eu passava super mal também. Comitava. Peraí, você fez aquela da injeção na barriga? A injeção na barriga. E concomitantemente, a da injeção oral. Depois que eu tomei a injeção na barriga, um mês depois, entrei na menopausa. Aí, o médico falou, agora vamos começar o tratamento. Então, aí, a químio oral são três comprimidos por dia, durante 21 dias. E descansa sete. Mas tudo visando... A metástase. Sim, mas o hormonal. O hormonal. Não era aquela coisa química pra combater as células ainda, né? Não, é. Essa químio oral é pra isso. A da injeção é que é do hormônio, tá? A injeção é pra bloquear o hormônio. Então, eu não produzo mais hormônio no meu corpo. Significa porque essa célula do câncer tem esse receptor do hormônio. Tem afinidade, né? Então, ela quer o hormônio. Então, bloqueei o hormônio. E, ao mesmo tempo, tá bom. Ela tá aqui, tá sem esse alimento. Mas tem várias outras coisas que ela se alimenta do nosso corpo. Então, teve que entrar com essa químio oral. E um outro hormônio também, que chama letrozol. A gente fala hormônio, mas é toda uma explicação lá pra matar essas células cancerígenas. Então, a ideia era o quê? Elas estão aí espalhadas pelo corpo. Ali, doidinhas funcionando. Então, tem que usar esse remédio pra elas morrerem. E as lesões, elas pararem de comer meu osso, vamos dizer assim. Descobri que eu tinha uma lesão grande no quadril do lado esquerdo. Logo que eu comecei o tratamento, eu comecei a ter tanta dor. E eu não sentia nada antes. Que eu não conseguia mais andar. Eu tinha que andar de bengala. Aí, eu liguei pro médico e falei, escuta. O senhor não tá me falando a verdade? Porque não é possível. Eu tava ótima. Tô piorando. Eu tô péssima. Eu não consigo nem andar. O que que tá acontecendo? Meu câncer é mais grave? Me fala. Porque eu quero saber a verdade. Não, Carmen, fica sossegada. É assim mesmo. É o efeito da medicação. E vai melhorar. Confia em mim. E você tem que confiar mesmo. Por mais que eu fosse atrás de um monte de coisa. Você tem que confiar nas pessoas que estão te tratando. Confiei. Então, eu tive muitos efeitos colaterais no começo. Primeiro, eu tive que... Não me adaptei com a medicação de manhã. Porque eu só acordava e me sentia normal pra vida. Cinco horas da tarde. Nossa. Eu falava, gente. Eu era um bagaço antes. Falei, olha, tá muito ruim assim. Podemos mudar? Aí, comecei a tomar o remédio à noite. Então, a maior parte do tempo que eu ficava ruim, eu ficava à noite. Tava dormindo. Enfim. E aí, todo esse processo, né? Isso faz dois anos. Então, no primeiro ano, foi cuidada a metástase. Os efeitos eram muitos. Mas, aos poucos, o meu corpo foi se acostumando, né? E você ainda tá tomando essa medicação? Tô. Eu tenho que tomar pra sempre. É ininterrobo. É. Eu faço aí de 28 em 28 dias. Eu vou pro hospital. Tomo duas injeções. Na verdade, o bloqueador e a outra injeção é pros ossos. Que aí eu tenho que fortalecer meus ossos. Porque a medicação que eu tomo pra matar o câncer Detona os ossos também. Mas ela é imunossupressora também, essa medicação? Não. Essa não? Ela acaba diminuindo a imunidade da gente. Mas não muito. Não é corticórdia, né? Não. Mexe com célula branca, da série branca, da série vermelha. Antes de eu fazer essa medicação, eu tenho que tirar sangue pra ver como é que tá, se eu posso continuar tomando. Até hoje, graças a Deus, com tudo que eu faço, também acredito. Alimentação, incluir exercício físico na minha vida, a minha cabeça, as terapias integrativas. Eu nunca precisei não fazer um mês. Porque sempre eu tô ali, menos, mas sempre bem. Essas terapias integrativas que você fala, você quer falar agora ou deixa pra depois falar, pra você não interromper a conversa? Posso falar. Eu faço... Depois você retoma, né? É, eu comecei, desde o começo, eu resolvi falar, bom, o que eu posso fazer? Então, no começo, eu comecei a fazer o ponopono. Vocês conhecem o ponopono? Eu adoro. Então, tinha lá, tem o meu japamala e só no ponopono, só no ponopono. O dia que eu fiz pro câncer, uau! Nossa senhora, eu fiz câncer abençoado. Sinto muito, eu te amo, obrigada. Meu Deus do céu. Aí, aquilo ia... Quase não consegui fazer o japamala todo. Mas foi um exorcismo. Foi, né? Então, eu acho que quando você fica doente, você tem que conversar com essa doença. Você tem que entender tudo isso. E aí, fui lá resgatar, me reconectar comigo. Então, eu entendi que toda essa minha trajetória contribuiu pra eu ter o câncer, né? Alimentação, não tá de bem comigo, fiquei muito gorda e o meu emocional, né? Eu não tava mais na minha missão, não tava feliz, não tava com os amigos, não tava convivendo. Você conectou com alguma coisa de atender desejos de outras pessoas e não do seu... Exato. Você cuida do outro e não cuida de você, né? Aí, comecei a me... Desse mergulho aí interno, passei um tempo bem quieta, reclusa, lendo, estudando, fazendo o japamala, fiz um altar, as pessoas, todo mundo, né, nesse momento, te fala, olha, eu tenho um óleozinho benzido lá, você quer? Quero. Passava lá o meu óleo. Olha, fui lá pra Nossa Senhora, rezei pra você acender uma vela, te agradeço. Água na televisão pra bezer. Tudo, tudo, tudo eu fazia. No começo eu cantava pra minhas pílulas. Eu punha lá no meu altar e cantava e pedia, abençoava, falava, olha, universo, dá toda sua luz, tudo que elas vão entrar aqui no meu corpo pra matar esse câncer, enfim. Fiz tudo isso e eu acho que desde o começo eu pensei, eu nunca perguntei por quê essa doença, eu perguntava pra quê que eu tô passando por tudo isso. Pra quê, né? Pra quê. Eu acho que isso foi a grande virada, porque eu fiquei perguntando pra quê esses dois anos. E aí vinham respostas, né? Pra quê? E vinha pra eu me conectar, pra quê? Pra eu mudar isso, pra quê? Pra eu falar mais sim pra mim e mais não pros outros. Pra quê? Pra voltar pra rota. Então, muitos pra quês. E aprendi pra quê tirar algumas relações tóxicas da minha vida. Então, fiz muitas mudanças em relação a isso. Nesse meio tempo também encontrei o Instituto Ser Com Amor, que é um instituto lá em Vinhedo, que apoia o paciente oncológico. Então, faz a parte de fisioterapia, nutrição, terapia, psicologia, reiki e várias coisas. Encontrei o Instituto, foi maravilhoso, porque eu faço o tratamento clássico tradicional no hospital. E no Instituto aprendi muita coisa. Fui conhecer, você conversar com alguém que já teve câncer e com várias pessoas, coisas diferentes, é sensacional. Isso é uma questão que eu lembrei de perguntar lá atrás. Nenhum amiga sua, nenhum amigo seu tinha tido câncer pra você poder trocar ideia? Não. Você não convivia com a pessoa? Eu não sabia nada de câncer. Nada? Nada. Nunca tinha trabalhado com isso, nunca tinha conhecido ninguém. Tá chovendo aí, você não? Não, e você? Tá aí, atrapalhando. Eu tô pensando que talvez podia colocar essa... Vou colocar aqui, ó. É, aí até dar uma segurada. Levanto aqui? Posso levantar? Pode. É só pra ficar... É, que aí protege um pouquinho a câmera aí. Aí eu não tive isso. Então, no Instituto me ajudou muito... Como é que você vai encontrar essas pessoas? Aí comecei na minha terapia. Quem montou o Instituto, afundou, passou por câncer duas vezes. E aí fundou justamente pra isso, pra ajudar. Então foi lá que eu tive todo esse apoio. Mas isso funciona como uma organização particular? Uma ONG? Não, não. É um instituto, é uma instituição sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Você contribui o quanto você pode? Ela pode, se você puder, se você quiser. Vive de doações, vive de parcerias. Se você quiser depois deixar o endereço, a gente coloca aí também. Vou deixar, porque é sensacional. Me acolheu, apesar de eu não ser de Vinhedo, eu sou daqui de São José. E faço tratamento lá, porque é da região, mas faço. Aí depois eu gostei tanto do trabalho, que eu quis ser voluntária. Quando eu melhorei, melhorei e falei, nossa gente. E aí eu comecei, eu falei... E quando eu descobri também, a minha cabeça era tão cheia de coisa, que eu queria escrever o que eu tava sentindo, tudo aquilo, pra ver se eu... Quando você descobriu o Instituto, o câncer, o câncer. Essa é a parte que você não tinha falado aí. E aí eu não consegui escrever, porque era tanta coisa. E aí eu comecei a gravar vídeos. Então gravei do diagnóstico e gravei. Aí depois da terceira ou quarta, uma prima falou assim, escuta, vamos montar um canal no YouTube pra você? Aí você põe esses vídeos pra ajudar outras pessoas. Porque essa era a minha ideia. Eu falei, gente, eu também precisei tanto de ajuda no começo. E queria saber como que é uma cirurgia, como que é, quais são as opções. E às vezes você não vê gente que nem a gente falando. Só médico, só... E aí foi isso que eu fiz. E no começo a minha missão era essa. Falei, gente, eu quero falar. Quero me expor, não importa. Vou falar, porque tem gente que se esconde. Você sentia esse desejo com a intenção de orientar pessoas que chegassem depois de vocês? De me perguntar, me punha à disposição. Deixei meu telefone. Entrei em milhões de grupos no Face. Então, todo mundo. Vinha muita gente me perguntar coisas. E eu me sentia muito bem explicando, falando. Tinha gente que me ligava e eu conversava. Calma, né? Eu sei o que você tá sentindo. Mas vai passar lá. Você faz isso, faz aquilo. O que você tá fazendo? Talvez seja bacana você buscar isso, aquilo. Pode te ajudar. Me ajudou. Então, esse tipo de coisa. E... Coisas práticas, sabe? Ah, então você vai fazer a cirurgia? O sutiã machuca. Põe uma fraldinha embaixo. Põe o sutiã que é muito melhor. Então, desde esse tipo de coisa que eu tive no Instituto. Então, eu fui passando pra frente. Aí, comecei a trabalhar de voluntária lá no Instituto. E aí, tô super bem agora. Faço meu tratamento. Aí, nesse meio tempo, né? Depois de um ano, eu fiz a cirurgia. Escuta, peraí. O canal no YouTube, nós vamos também deixar aí pra vocês acessarem. Isso, vamos. Tá. Você me falou que parou de colocar vídeos. Mas eu acho que agora você vai ficar uma estimulada, né? É... Não, eu já coloquei alguns. Já colocou alguns. Sim, eu tava um pouco devagar. Eu fiz a cirurgia há um ano atrás. E por quê? Isso eu acho legal também falar. Todo mundo me perguntava no Face. Porque quando você tem metástase, as pessoas falam assim nos médicos. Ah, você já tem metástase. Esse tumor aqui é o de menos. A metástase não tem cura. Você já tá aí com células no seu corpo. Então, não é indicado você fazer cirurgia. Aí, eu fui embora com aquilo. Eu falei, como assim não é indicado eu fazer cirurgia? Eu sei que o tumor tá aqui. Eu sinto, mesmo que ele diminuiu muito com a metástase, com a... Medicação. Medicação e tudo. Mas eu já via aqui a pele diferente e tudo. E eu pensava. Essa cirurgia pra mim é curativa. Porque, afinal de contas, tudo começou aqui. Quem me garante que também não vai sair outra célula daqui e vai pro meu pulmão? E vai pra outro lugar. Eu também pensaria igual você. Eu quero tirar isso aqui que começou. E fui firme com o mastologista. E ele batia de frente comigo e falava assim, Mas você entende que o seu caso não tem cura? Que isso daí não vai fazer diferença? Aí, eu falava pra ele. Eu falava, doutor. Eu sei o que é metástase. Eu sei que não tem cura. Mas, pra mim, eu acredito que isso daqui, tirando, vai fazer muita diferença. Isso é curativo. Ah, ok. Então, vamos fazer assim. Vai conversar com o doutor Marcelo, que é o meu oncologista. Se ele topar, a gente opera. Falei, tá bom. Fui lá no meu oncologista. Falei, doutor, eu quero operar. Por quê? Por isso, por isso, por isso, porque eu acho que vai ser curativo, é psicologicamente, emocionalmente, é uma coisa pra mim. Ele falou, não, eu concordo plenamente. Agora você tá bem, eu acho que você consegue operar. Já passou aí o pior da pandemia, né? Porque também tinha que ser isso. Ah, eu tinha pandemia, é. Então, tinha que esperar. Esperei. Falei, e aí? Podemos? Podemos. Então, eu fiz a minha cirurgia porque eu insisti em fazer, porque eles não fazem. Ah, você já tem metástase, fica aí, corte de tumor. Não é. Mas fiz, passei por todo o processo. Daí, depois da cirurgia, o mastologista falou assim, ah, não, acho que você não vai fazer rádio também, porque não adianta. Porque ali mesmo a conversa. Aí, quando eu fiz a cirurgia, eu fui lá depois da cirurgia, ele olhou pra mim e falou, olha, você tem razão. Vamos fazer a rádio, porque se você não fizer a rádio, parece que a gente fez meio tratamento. E estamos jogando a toalha. Vamos fazer o tratamento inteiro. Que é pra mama, quem só tem câncer de mama é isso. Faz a cirurgia, faz a rádio, faz a quimio antes ou a quimio depois. Falei, é isso mesmo, vamos encarar esse aqui primeiro. O resto a gente já tá cuidando, mas eu quero cuidar desse aqui também. Então, fiz a cirurgia, perdi o mamilo, a auréola, dos dois, daí eu fiz a plástica. Então, você tirou um quadrante. Tirei o quadrante, que como era bem no meio, você tira no meio. Eu sempre tive muito busto, então não precisei pôr silicone, porque aí foi uma opção, não quis. Falei, acho que eu não quero, porque aí fica mais fácil até depois de detectar qualquer coisa. Então, não quero. Deixa aí. Dá pra ficar assim? Dá. Então, fica assim. Esteticamente, pelo menos com roupa tranquila. E aí eu, agora, fazem dez dias, fiz a tatuagem das auréolas também. Muito legal, um trabalho aqui social de São José, uma tatuadora sensacional. Legal. Também é legal deixar aqui pra ela. Pode divulgar. Ela chama Senhora Adora Tatu. É um trabalho lindo. O pai dela teve câncer de pulmão. E ela resolveu fazer esse trabalho social pra qualquer mulher que precise tatuar. Ela me tatuou os dois mamilos, as duas auréolas. É sensacional. E ela faz de graça e ela abre agenda pra você. Então, assim, é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E eu até fiz uma reportagem, fui, 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 fui atrás, consegui a vanguarda pra fazer uma reportagem. Porque eu queria divulgar esse trabalho. Porque tem muita mulher que precisa, essa pessoa que faz e elas não se encontram. Porque as mídias sociais, quando você manda foto, faz isso, eles acham que é nudez. Então, tira a página da pessoa, acontece isso com ela. Acontece essa coisa. Eu descobri, assim, muito por acaso, ela postou, uma amiga descobriu, me deu e depois bloqueiam a conta dela. Aí ela vai atrás, desbloqueia. Então, por isso que eu acho que tem que ser divulgado, sabe? Porque é um trabalho lindo. Aqui no meu você pode pôr, se você quiser mandar. Eu vou mandar tudo. Aqui tá liberado. E reconstruiu. Então, assim, é o encerramento de toda uma história difícil pra mulher. Você se sente de novo, completa. É diferente, é. Mas hoje eu tenho minhas duas mamas, com as duas aurelas tatuadas. Lindo, trabalho lindo, autoestima sobe. Enfim. Escuta, não tá caindo água aí. Pra você, você tá protegida, né? E eu acho que em toda essa trajetória, sabe? Eu conheci pessoas maravilhosas e eu quero divulgar o trabalho dessas pessoas e falo pra essas mulheres, pras mulheres, gente, vamos se cuidar, vamos se reconectar. Fui lá fazer o retiro, né? Da casa paliativa. É, você não falou como é que você chegou na casa paliativa ainda. No Face, buscando lá. No Face. Pesquisando, entrei. Assim, eles devem te oferecer também coisas similares ao que você lá pega, né? Ao meu conteúdo, exato. Aí vi lá a casa paliativa. Entrei. Comecei a ler. Não entendia muito o que era ainda. Porque o paliativo pra você tava associado com outras coisas? Não isso só não. Eu já tinha aprendido que o paliativo era pra gente como eu, né? Pra ter mais qualidade de vida. Até porque eu sinto muitas dores. Sentia, porque agora eu tô bem melhor. E depois da cirurgia, eu tive uma infecção. Fui parar no hospital e aí tive lá um processo pra melhorar e aí as dores vieram com muita força. E eu tomava uns remedinhos lá pra dor que quem dava era o meu oncologista. Porque as medicações que a gente toma pro câncer, essa minha do hormônio, dá muita dor nas articulações. Então não era nem a dor do câncer. É a dor do remédio pro câncer. Sim. Dores horríveis no tornozelo, nas mãos. Efeito colateral. Efeito colateral. Então você levanta, você tem que ficar se mexendo na cama primeiro. É como se você tivesse uma artrose, uma artrite forte. Então você vai tudo devagar até pegar no tranco. Até aquecer e depois... E mesmo assim, eu ficava muito tempo sentada, muito tempo em pé, aquilo me matava. Aí depois dessa infecção, descobri que tem especialista de dor, médico de dor. Eu nunca soube disso. Então eles estudam... Isso também é pra minha novidade também. Eles estudam a dor. E eles têm outros métodos, outras possibilidades com remédios mais modernos pra poder te medicar e você ter qualidade de vida. Então a minha qualidade de vida melhorou muito depois que eu passei por essa especialidade de dor. Hoje eu uso um adesivo nas costas, eu troco uma vez por meio, uma vez por semana. Tomo remédio também em via oral. Já tomei bem mais, hoje eu já tomo bem menos. Porque foi uma crise que é feito aí também colateral depois de uma infecção. Quando você tem câncer, você fica cheio de questões, né? Quando eu fui internada, até fui internada num andar que é andar de pessoas... Vou lembrar o nome daqui a pouco. É pra idoso, pra quem tem câncer. São pessoas que têm essas questões mais delicadas. Não é geriatra, é um... Eu vou lembrar o nome. Aí eu falei, nossa, eu tô nesse andar. Então, até hoje, tem coisas que me fazem cair a ficha e falam, uau, né? Tem que ter esse cuidado. Porque às vezes eu esqueço que eu tenho câncer. Muitas vezes agora eu esqueço que eu tenho câncer. Porque eu vivo, porque eu quero fazer minhas coisas. Eu retomei minha vida profissional também, graças ao Instituto. Aí eu descobri... Estou trabalhando algumas horas lá no Instituto. Como terapeuta ocupacional. E também como... Ajudo, faço evento. Faço um monte de coisa. Faço o acolhimento das assistidas, que a gente chama que a gente é assistida. Bom, você tá ativa fazendo o que você gosta. De novo, agora eu me encontrei. O meu caminho aí de missão de vida, de alma. E quero, tenho projetos meus. Fui no retiro lá da casa paliativa, que eu descobri dessa forma, no Face. Aí comecei a entender como é que funcionava. E eu tava querendo ir pra São Paulo num dia do meu tratamento e conhecer o espaço físico da casa paliativa pra entender melhor como funcionava. E nesse meio tempo, saiu lá. Vamos sortear do retiro. Mulheres com câncer de mama metastático. Se quiserem fazer um retiro, se inscrevam. Eu não sabia muito do que você tratava. Ah, foi sorteado? Foi. Ah, nem sabia isso aí. Aí eu me inscrevi. Aham. Uns dois meses atrás, antes de começar, me inscrevi. E fiquei conversando comigo aquilo, né? Falei, bom, vou num lugar que eu não conheço ninguém. Nem conheço os profissionais da casa paliativa pessoalmente. E nem sei muito o que vai rolar nesse retiro. Mas o que você fazia antes com a casa paliativa? Você só sabia que... Nada, a gente... Nada, antes você não tinha entrado nos grupos? Entrei, entrei nos grupos. Nas conversas? Sim, entrava nas conversas, entendi um pouco. Tô no grupo dos pacientes e familiares. Segui lá, que elas estavam fazendo o grupo de ler os mulheres correm com lobos, das lobas. Mas já tava tarde, eu não podia entrar. Então eu tava ali tentando me conectar e vendo o que eu podia fazer. Aí fui conhecer a casa do cuidar. Da doutora Ana Cláudia. No instituto fiquei sabendo, conhecendo ela, o trabalho, os livros. Eu falei, ah, a gente convidou, até tentou levá-la lá no aniversário do instituto, pra ela dar uma palestra. Ela não tava disponível, não pôde. Então tava assim. Mas ainda não tinha lido nenhum livro dela, não sabia muito da história. Tava começando ali na casa paliativa, me entendendo melhor. Aí pra você ver, né? Que eu acho que o universo conspira a nosso favor. Você foi sorteada. Tudo é conexão aí, não é coincidência, né? Sincronia. E aí eu fui sorteada. E eu tava em meio do outubro rosa, que eu trabalhei muito nesse outubro rosa com o instituto. Nós estamos em outubro ainda, né? Estamos. Hoje é o último dia. Eu peguei essa camiseta, hoje, sem pensar. Ótimo. E aí eu trabalhei muito esse mês com o instituto. Vamos fazer milhões de eventos, porque é nesse mês que você consegue maior divulgação do trabalho, consegue fazer essa coisa de prevenção e consegue dinheiro pra você manter o instituto, né? Consegue sensibilizar as pessoas, empresas, tudo isso. Então eu tava ali numa correria, três eventos por dia. Só que eu já tinha avisado a Paloma. Falei, ó, eu fui lá, não sei o que, se eu for sorteada eu vou. Claro que você vai, mas eu achava que eu não ia ser sorteada e fui sorteada. E aí eu falei, bom, eu vou. Aí fui, conheci gente, assim, mulheres sensacionais, piores que eu, muitas vezes, que o meu caso, melhores. E de níveis aí diferentes de tratamento, de tudo. Foi um encontro, foi muita informação. Então fale pro povo, porque eu acho que isso é importante mesmo. É porque eu não estive lá os dois dias, né? Vamos botar algumas imagens. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas fale tudo que você quiser falar. Primeiro, assim, o lugar é um escândalo de lindo, de paz, de reconexão mesmo, né? Eu acho que é isso. Acho que todas as meninas foram, não sabia muito o que esperar. Foi uma surpresa, foi muito legal. Porque, assim, autocuidado, ok, mas o que nós vamos fazer? Ninguém sabia. A gente fica em casas, né? Junto. Então divide casa, divide quarto, com gente que você nunca viu. Mas começa todo um processo que, ah, quem vai, quem vai, quem não vai, quem vai de carro? Vamos formar grupinhos de carona. Então você já vai conhecendo as pessoas. E aí eu tava lá com quatro, comigo, quatro pessoas de carona. Então aí a gente tinha que se conversar e tudo. Muito legal também que uma delas já me conhecia pelo meu Instagram. Olha isso e falou assim, Carmen, eu tô muito emocionada que eu vou te conhecer. Eu falava, como assim? Ela falou assim, porque quando eu descobri o meu câncer, você foi a primeira pessoa que eu achei no Instagram. E me ajudou muito os seus vídeos e tudo. Aí eu falei, olha lá. Falei, nossa, a emoção é minha de te encontrar lá e tudo. Aí fomos. Aí chegamos lá. Depois entendemos que também a estrutura, o staff tiveram vários problemas. E as pessoas foram mudando, né? Então ia a Anami, ela não pôde ir. O Tom, que cuida da Vila Infinito, que é um lugar maravilhoso que a gente fica instalado. Pegou Covid. A doutora Ana Cláudia, pelo que eu entendi, não iria participar. Daí ela foi. Então remanejaram. E aí, como eu falo que nada é por acaso, conheci a doutora pessoalmente. Conheci a Flávia, que é a psicóloga da Casa Paliativa. Pessoa excepcional. Aliás, todos lá. Conheci você, né? Chegue o seu trabalho. A Momo, a Lígia, que cozinhou pra gente. Foi sensacional. Conheci. Ah, chegou. Aí, chegou. Chegou, chegou, chegou. Começou a chover, né, pai? Ah, 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 ah. Pronto. Estou aqui embaixo, estava embaixo. Ah, então vai. Eu vou fechar aqui, ó. Você fica aí com ele. Vai lá pro bobo. Será que ele não vai te deixar em paz? Você pode ficar com ele no colo também. Eu acho que ele fica. Você fica quietinho? É, pode ficar. Calma. Fica quietinho. Vamos fazer, deixar ele fazer parte também. Deita aí. Mas não pode latir. Quietinho, ó. Chegou esse fofão aqui, gente, que é meu filho peludo, Thor. Foi um grande parceiro também pra mim nessa época de doença. Pra você também. Ah, porque primeiro era pro seu pai, né? Muito. Primeiro era pro meu pai. Ficou entre eu e eles, quietinho. Ó, quietinho. E eles nos ajudam muito, né? É um amor incondicional pra gente. Então, na época aí do câncer, nos momentos difíceis, ele sempre estava comigo. Bom, voltando lá pra Vila Infinita. Isso. Aí, esqueci o nome também daquela moça que foi fazer a dança. A Pamela. A dança. Tem a Pam. A dança eu não conheço ela. Depois vamos buscar o nome dela. Sensacional, que ela faz um trabalho lá em São Francisco de Javier. Maravilhoso. Daí, foi um encontro esse retiro, né? Pra todas nós. Eu acho que foi muito mais que autocuidado. Então, vamos falar. Todas as nove, né? Eram pacientes de câncer. Uma não era. Uma não era. Uma não era. Uma não era. Porque foi assim. Todas foram sorteadas, convidadas, o câncer de mama metastático. Como várias, a gente às vezes tá em estágios muito difíceis, complexos, tomando químio, cada uma dependendo aí do tipo de câncer. Tiveram acho que quatro meninas, mulheres, que não puderam ir. Por morar muito longe, por a viagem ser muito pesada. Outras estavam com dificuldade com a medicação. Então, não puderam ir. Então, elas abriram e convidaram uma moça que tem... Eu não conhecia também, que tem... Ah, eu já sei. É aquela sistêmica, né? Isso, isso. Como que chama? Não é artrite sistêmica. Eu vou lembrar também da doença dela. E ela tava muito animada de poder estar ali. E ela também tava triste. Aliás, tinha muita gente... Que tava, assim, esvaída de energia, muito cansada, muito triste e cheia com a doença. Você não era uma delas, porque você já chegou a mil por hora. Foi a primeira que eu encontrei. Eu cheguei porque eu acho que é o momento que eu tô, né? Eu tô, assim, colada ali na minha missão. Então, isso foi mais um alimento e mais uma prova de dizer, assim, é isso aí. Você tá no seu caminho. Pega mais isso daqui e vamos lá. Botar em prática agora. Mas é muito legal você também poder encontrar essas pessoas, porque é uma troca. É uma troca, né? Então, fala assim, não, vem cá, ó. É possível. Eu também passo por tudo isso. Mas vamos escolher olhar o positivo. Vamos escolher vivenciar isso. Vamos escolher olhar a dor diferente, né? E tudo que você passa na vida depois da doença. Porque não é só o câncer. Você perde o emprego, então sua vida financeira vai pro saco. Às vezes a família vai embora, amigos. Ou às vezes você não tem esse acolhimento que você precisa. A rede de apoio às vezes fica comprometida. Enfim, são muitas facetas aí. E eu acho que todas nós saímos de lá tão alimentadas, tão reenergizadas. Essas mulheres que eu via triste na festa. Você perdeu a festa? Tando risada, feliz, falando no encerramento. Falando que iam levar. Quem levou tristeza tá vindo embora levando alegria. Isso é lindo. Coração cheio, cheio de garra pra voltar e continuar na luta. Continuar a tentar se reconectar. Fizemos muitas amizades verdadeiras, eu acho. Trocamos telefone. Você tem fotos e coisas disso? Tenho, tenho. Eu vou pedir, se vocês têm um grupo, mandar pra mim. Vou mandar. Videozinhos, né? Desse momento da festa. Tenho, tenho. Porque eu gostaria de ter estado lá. Foi incrível. Teve um momento muito revelador no retiro. Foi uma vivência de uma meditação. E muita gente ali antes falou, ah não, eu não sei meditar, não consigo, eu não me conecto. Enfim, eu tenho facilidade pra isso. Mas foi maravilhoso o que cada uma viveu. Foi a Flávia que aconteceu? Foi a Flávia e a doutora... E a doutora Ana Cláudia. A doutora Ana Cláudia. E foi muito louco, porque a gente tava no meio da meditação. Tava um sol, um dia lindo. E aí a gente tava, ela tava levando a gente na meditação, indo pra uma cachoeira. Tinha todo um processo. De repente, começou a cair uma chuva. Uma chuva real ali no momento. É, mas ela falou diferente. E no momento que ela tava falando. Da chuva, que era pra gente entrar na cachoeira também, lavar tudo que a gente precisava. Começou a chover literalmente. E aí, cada um no seu momento, dentro da sua meditação, lá todas de olho fechado, vivenciando muitas emoções, percebeu a chuva de alguma forma ali. E logo em seguida acabou a chuva. E abriu o sol de novo. Foi uma coisa, assim, muito significativa também. Calhou, parece que assim, o universo conspirou, Deus foi combinado. Mandou aquilo lá. E até foi uma prova pra Santomé. São aquelas que precisam ver pra crer. Foi muito legal. E eu acho que foi aí também, nesse momento, que todo mundo conseguiu virar uma chave. E aí, aconteceu todo o retiro. Foi sensacional. Deixo aí meu recado de falar. Gente, se joga. Quando alguém te convidar pra alguma coisa, assim, diferente também. São dois recados. Eu me joguei. E assim, ah, eu tenho dificuldade pra dormir. Depois, de repente, eu vou dormir com alguém que ronca, não durmo. Mil e uma coisas que você fica pensando na cabeça. Eu não. Eu falei assim, eu vou. Vou levar um negócio aqui. Se eu não conseguir dormir, vou pra sala. Enfim, eu vou. Não sei o que eu vou encontrar. Eu sei que é bom pra mim. Então, mas você atendeu a um pedido. Ou se não, você seguiu a sua intuição. Como é que você faz isso? Pra reconhecer que um convite pode ser favorável pra você. E que tem o boicote da mente. Como é que é que você faz? Então, eu acho que é assim. Quando você tá desconectado e tá na loucura do dia a dia. Você não consegue perceber nada. Nada. Se você só para. E sente. Igual elas também falaram lá no retiro. A resposta tá aqui, dentro da gente. Mas o que a gente precisa? Parar. Então, você precisa parar. Respirar. De repente, fechar o olho pra você se conectar. E perguntar pro coração. Não pra mente. Como que será isso pra mim? Por que que eu quero ir? Ou por que que eu não quero ir? O que que é favorável pra mim ir e o que não é? Igual eu falei. Bom, e se eu chego lá e alguém ronca? Eu vou dormir no quarto que alguém ronca? Eu não consigo dormir. O que que eu posso fazer com isso? Posso levar um negócio de ouvido, né? Quem tem câncer vive cheio dos tóxicos. Igual a gente fala. É um remédio pra isso. Que é um remédio pra aquilo. Eu hoje uso só melatonin. Então, eu falei. Tem o meu melatonin. E, em último caso, eu levanto. Vou ver uma série. Vou ler um livro. E tá tudo bem. Então, é você conversar com os prós e contras. Então, isso é pra qualquer coisa. Mas isso você adquiriu depois da doença do seu pai, da sua. Depois. Foi isso? Depois. Eu mesmo como terapeuta, você aprende a fazer isso. Só que você esquece. Ah, tá. A vida. Você faz talvez no trabalho, mas não faz pra você. Você não faz pra você. E mesmo que você tenha feito cursos e lembra, sempre em momentos da vida, parece ser uma cortina ali que você enxerga. Sim, porque aí o emocional domina. Domina. A mente domina. A mente. E aí o medo domina. A ansiedade domina. Todas essas coisas fazem parte da gente. Não é que elas sejam ruins. Mas você precisa olhar pra elas e desmistificar. Eu tô com medo do quê? O que é medo? O que eu tô sentindo? O que pode acontecer? Aí você vai desmistificando isso. Uma conversa racional. É isso. Eu tenho que conversar com você. Você ainda conversa com a doença? Muito. Muito. Sempre. Converso, converso. Você tem momentos que você conversa ou quando ela te lembra da existência? Eu tenho dois momentos. Às vezes quando eu vou dormir, eu converso, eu virei uma pessoa muito grata. Todo mundo falava de gratidão, de gratidão. E eu achava que eu era uma pessoa grata e eu não era. Eu nem sabia direito o que era essa palavra. Gratidão. Dentro dessa palavra, teve uma época que virou moda. Ah, gratidão, gratidão, gratidão. Acho que ainda tá na hora. É. Mas o que é de verdade gratidão? O que significa essa palavra? Então hoje eu tenho isso comigo, dentro do meu peito, com o universo, com Deus, com as pessoas que vêm no meu caminho, com o tratamento, com tudo. Então hoje... Você agradece tudo que chega pra você. Tudo. Até a coisa ruim. Até a coisa ruim. Porque na verdade, foi esse câncer que me fez parar. Que te acordou. E que me acordou, exato. Porque até então eu tava vivendo, eu me perdi em algum momento da minha vida, que eu nem sei te dizer qual foi, foram vários momentos, e eu tava vivendo. Aí eu tava sobrevivendo. Hoje com o câncer eu não sobrevivo. Hoje com o câncer eu vivo. Eu vivo cada momento. Eu tô aqui com você agora, com o toro aqui deitado, com a chuva, me molhando. Eu tô aqui. Hoje eu consigo tá aqui. Antigamente não. Eu ia tá aqui, tá lá, vendo o que meu pai tá fazendo ali, pensando o que eu ia fazer depois. Desconectada do presente. Completamente. Desconectada do que eu sinto, eu acho que isso é o mais importante, né? Então o que eu aprendo com o câncer todo dia é isso. Eu quero estar presente no momento. E ver aquilo, tá me fazendo bem, não tá me fazendo bem. E eu pego tudo aquilo pra mim, passa em mim e deixo fluir. Então eu fico, o que é bom, o que não é bom, veio, percebo, converso e tento mandar embora. Sabe? Então eu tento incluir na minha vida. Hoje eu não faço oponopono todo dia, mas faço quando eu lembro. Não canto todo dia pra minhas pílulas, mas... Sim. Porque você vai fazendo também são fases, sabe? Mas hoje eu tô... Eu vivo muito mais perto da minha alma. Hoje eu tô com projetos, só falta escrever. Esse retiro me deu mais start, mais insights pra fazer o que eu quero fazer. E que assim, gente, você tem que começar. Você vê lá no retiro, podia ter dado tudo errado. Podia. E deu tudo certo, né? E fora antes de chegar, coitadas também tiveram vários problemas. Carro quebrou. Todo mundo. Carro quebrou. Se perderam. Perdido. Furou pneu. Guincho. Milhões de coisas. Mas estávamos todas ali depois, inteiras, com toda essa experiência. E saiu o melhor dali. Foi sensacional. Tenho certeza que todas nós estamos hoje, ontem, e daqui pra frente, vamos viver com essa experiência que é mais um outro passo, é mais outra chave que vira, sabe? Eu acho que é isso. A doença traz tudo isso pra gente. E eu converso assim, então tô levantando do sofá, aí eu levanto assim meio, parece uma veinha, quando eu fico muito tempo sentada. Quando eu for levantada aqui, vai ser isso. Aí eu viro e falo assim, eletrozolzinho, que é a medicação. Aí eu falo assim, mas vambora. Daqui a pouco vai... Aí eu vou, pego no tranco e de novo. Tô lá. E legal desse retiro foi isso também. Então a gente fez piadas, virava assim, tem algumas meninas que tomavam a mesma coisa que eu e tudo, e tem esse sintoma. Então a gente ficava lá no chão, no colchonete, tudo. Aí de repente falava assim, agora vamos levantar. Metade da turma levantava e a metade da turma... A metade da eletrozol demorava. Aí a gente falava, vamos família eletrozol, levanta. Aí a gente levantava. Então assim, você aprende a rir disso tudo, sabe? Ao invés de você chorar, me falar, gente, eu não sou mais a mesma pessoa, eu tô horrorosa, tenho dores. Não. Falo assim, eu vou levantar. Eu demoro mais cinco minutos, mas eu levanto. E depois eu também continuo. Eu brinco e falo assim, hoje eu faço talvez metade do que eu fazia antes. Me esforço três vezes mais pra fazer essa metade. Mas a qualidade é mil por cento a mais do que eu faço. As coisas que eu falo, as coisas que eu vivo e tudo isso. Então eu tô aprendendo ainda, aprendo. Para, gordinho. A conviver com essas coisas que são ruins. Aprender a conviver da melhor forma que eu posso. Dando risada, curtindo. Entendendo os meus limites. Podendo falar pra mim e pros outros. Porque às vezes eu esqueço também. Eu faço, 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 faço. Aí depois, à noite, eu pago o preço. Aí eu lembro e falo assim, ai. Posso fazer, excedir. Mas de repente eu tenho que sentar durante o dia, dar uma descansadinha. Né? Em vez de fazer dez, faz oito. As outras duas compram outro dia. Vai se dar conta disso. Mas isso eu acho que não é quem tem câncer. É todos nós. Sim. Sabe? Eu acho que é isso. Então eu acho que a lição é essa. Pra todos nós. Gente, para tudo. Se reconecta antes da vida te obrigar a se reconectar. Sabe? Eu tenho um meu projeto. Chama Reconectando com Amor. Me reconhecendo com amor. É isso que é o meu projeto que eu vou levar. Pra todo mundo. Então não é só pras mulheres com câncer. Homens com câncer. Né? É quem precisa. Parar e se reconectar. Se a vida já deu a lambada. Então vamos aprender. Porque às vezes na primeira você não aprende. Você tem que levar a segunda, a terceira. Então hoje se eu penso, olho pra trás. Eu levei muitas. Só que eu demorei pra aprender. Então talvez agora venha essa doença mais grave. Pra realmente eu parar tudo. Né? E aquela coisa, se você não faz por amor, você faz pela dor. E a gente, ser humano, a gente aprende pela dor mesmo. É o sofrimento que faz a gente amadurecer. A gente crescer. Então vamos entender esse sofrimento. E vamos transformar. E amadurecer e crescer. Vamos viver seres humanos. Nos transformar em seres humanos melhores. Né? E é isso. Ô Carmen, no começo você falou da coisa... Acho que eu vou aproveitar, né? Mas eu queria encerrar com isso. Do diagnóstico, né? Que aquela coisa definitiva. Olha, você tem no máximo cinco anos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que os médicos têm medo também de você ficar iludido. Achar que, não, vamos fazer tratamento, isso é muito positivo. E depois a coisa não rola. Ele bota uma coisa mais forte pra você fazer o tratamento, pra não deixar... Não sei se pra fazer. Eles são muito, assim, práticos, né? Então hoje o... Porque antigamente não se escondia, inclusive do paciente, né? As doenças. Hoje não. Os médicos são obrigados a conversar com o paciente. E o paciente ter a realidade... Todas as informações. Todas as informações do caso dele. E não sei quem é que inventou isso e que fala esse tipo de coisa. Sobrevida, anos de vida, meses de vida, enfim. Mas acho também que é uma coisa que talvez seja importante até pra gente trabalhar a finitude da coisa, né? E, de repente, se realmente a sua coisa é muito grave, ninguém sabe exatamente, né? Mas se realmente for muito grave, se você tiver três, quatro meses de vida, que o seu corpo já está falindo, vamos dizer assim, o funcionamento total, você também poder... É, aproveitar... Ter escolhas. E ver o que você vai fazer com esses três, quatro meses. Com a qualidade desse tempo. Mas três, quatro meses pode ser um, dois anos, cinco anos, podem ser dez, podem ser vinte. Então, eu não me apego a isso. Eu sei que eu tenho uma doença grave, crônica, e que eu posso ter essa escolha. Ou eu posso viver ela de uma forma muito grave e me impossibilitar de tudo, ou escolher viver ela de uma forma crônica. E eu escolhi crônica. Então, assim, eu sei que eu tenho que tomar esse remédio pra sempre, até esse protocolo parar de funcionar. Pra sempre é um mistério, pra sempre. Porque a gente não sabe. Amanhã, tem novidade, fala assim, agora tem cura pra metástase. Uau, que bom! E se não tem, continuo com o meu tratamento. A partir do momento que esse tratamento não der certo, vou buscar outros. Até eu achar que é isso pra mim. Então, assim, quando eu estiver bem, suportando o tratamento, e tendo qualidade de vida, é isso que eu vou fazer. E eu tô aberta pra isso. E quando eu for, todo mundo vai, eu não tenho data, não tenho tempo. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho hoje. Pra viver da melhor forma que eu puder, pra mim, e realizar minha missão. Esse é meu propósito. Então, esse tempo, não acredita, gente, nisso. Não é sobreviver, não é tempo. Vamos viver. Porque tem muita gente aí que não tá doente, sobrevivendo. Eu acho que a gente tem que buscar viver. O quanto tiver pra gente. Acho que é isso. Carmen, foi maravilhoso. Gostei muito. Aprendi muito. E recebi muita coisa boa de você, dessa sua positividade, dessa sua coragem. É isso que eu quero passar pros outros. Porque isso nasceu de mim e eu quero mostrar que é verdade. É isso. Eu tenho dias ruins, óbvio que eu tenho. Mas eu escolho ter essa positividade. Eu te agradeço muito poder me dar essa oportunidade pra falar sobre isso. E quem sabe isso chegar nas pessoas que precisam desse, né? Desse, não, vamos lá, gente. Arregaça a manga que você tem força pra isso. Legal. A gratidão é mútua. É isso aí. Toca aqui. Obrigado, viu? É chico. Linda. Vamos pro mundo. Que delícia. Foi gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Foi bem gostoso. Você me perguntou antes de começar, como que vai ser? Eu falo assim, deixa que a coisa acontece na hora. Eu falo assim mesmo. É sempre assim. Que delícia. E quando a pessoa é fluente, assim, de didática, igual você, fica mais fácil ainda pra mim. Que bom que ficou fácil. Não, que bom. Porque às vezes eu paro e penso, ai, gente, eu não sei o que falar. Não sei nada. Como assim? Mas aí você conversa, a coisa vai sair. Você gosta da sua vida, né? E você gosta da sua vida, então? Não faz. Mas você sabe que a primeira vez que me chamaram pra fazer uma palestra, eu fiquei pensando, achei que era pouco. Pouco o que você tinha falado? Que era pouco falar só da minha história. Sabe assim? Aí depois você pensa e você fala assim, como assim? Não é pouco. Porque isso é essa experiência que faz o outro. Porque qualquer coisa, gente, você busca na internet. Essas outras informações você tem na internet. Tem com médico. Mas a experiência da pessoa, que é única, só tem com essa pessoa. Então eu aprendi que não é pouco. Que quer dizer que a gente pode ajudar. Beleza? Vamos encerrar, então? Beleza, vamos. Tá bom. Ai, seu boidinho. Nossa, foi muito bom. E aí, seu boidinho. E aí, seu boidinho. E aí, seu boidinho. E aí, seu boidinho. Amém. Amém. Amém.